Música Fechei uma locação, mas o inquilino está insatisfeito com um bar que abriu em frente ao prédio e que sempre está com um som extremamente alto. Gostaria de entender como funciona o direito de vizinhança para tentar ajudá-lo. O que posso fazer? Uma situação onde você aluga uma casa, logo após o contrato fechado, assinado, aparece um bar na frente, um bar, uma lexonete, uma boate, onde existe o exagero em relação ao som, certamente nós estamos aí de frente com uma situação em relação ao vizinhança, o direito de vizinhança. Então, aquele que se sente incomodado, sempre o proprietário do inquilino, existindo uma afronta aos três S, a saúde, a segurança, o sossego, e normativas também municipais e estaduais, pode procurar ações, entre elas, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. Então, o inquilino, nessa situação, poderia propor uma ação de obrigação de fazer ou não fazer, como para aquele que faz o barulho, que afronta o direito de vizinhança. Poderia ser proposta essa ação também pelo proprietário, ou ainda, se não há interesse por parte do inquilino que propor uma ação, com receios de retalhos duros, poderia também ser feita uma ação de rescisão de contrato, do contrato de locação, em virtude do induzimento ao erro. Então, isso é uma ação que poderia ser proposta para rescindir o contrato de locação e evitar a cobrança de vizinhança.